Bem, novamente, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Atório da Vida, eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é um Filosofia Viva, Filosofia Marginal, e eu tava sem tema, né, eu fui pesquisar nos meus temas sugeridos, e bastante ainda. É, várias perguntas bobas, assim, idade, é, em relação a coisas particulares, eu peguei uma que é particular, e uma que é interessante, que é pessoal da pessoa que perguntou, e eu vou misturar o tema daqui a pouco, eu vou falar quais são as perguntas, e vou misturar um tema criativo, tá no título, vocês já sabem, mas é, mas é interessante pensar isso em voz alta e debater um pouco, né. A primeira pergunta é sobre mim, qual é a minha religião, e eu não vou responder isso, porque não, tem, né, não tenho posse sobre essas coisas. A segunda é uma pergunta particular do aluno, que perguntou, por que eu sou feio ou feia? É, é, colocou até feio e feia entre aspas, pra não se identificar com o menino ou menina. Ah, a pergunta é, eu não quero que saibam quem eu sou, né, pra me julgarem. E a, o texto que eu vou, o texto, tema que eu vou debater, então vai ser baseado nisso também, que é a estética da religião, e qual a outra que era? A estética da religião, e alguma coisa da virtude. Ah, eu esqueci o tema, é casqueira, esqueci agora de cabeça. Mas eu vou propagando o tema aqui, e aí eu vou lembrar, né, eu espero que eu lembre. Qual é o título, porque eu não sei o título ainda. Ele tá aí, mas nesse instante eu não lembro. Mas vamos lá. O que é uma estética da religião, então, né? E o que seria uma... alguma coisa da virtude? Conduta da virtude, não é isso que eu queria... Eu não lembro. Deu bug, acontece. Mas vamos lá. Então, religião. A virtude também. O que é uma virtude, né? Comportamento, né, virtuoso. É um comportamento que, de algum modo, visa, através da sua aplicação, resultados que, de algum modo, propaguem bem-estar. Felicidade, prosperidade, solidariedade, empatia, zelo, cuidado, humanidade. A virtude é a ação correta visando o melhor cenário, o melhor caminho, né? E a estética da religião é... A religião, de algum modo, ela faz a mesma promessa. Ela busca ser semelhante à virtude, né? A virtude religiosa, no caso, ou como a virtude da religião se desdobra, se desembrulha, por assim dizer, é muito particular, né? Então, temos um modo de ser religiosos. Um modo de nos comportarmos religiosamente. O que seria esse comportamento religioso? É o modo de aceitação da realidade, no sentido natural. É o modo de conceituação significativo da realidade, no sentido de compreensão. É o modo de aprofundamento de utilidade, no sentido de significado, onde as coisas têm algum peso, alguma matéria, necessidade, propósito. E a estética da religião nada mais é do que você juntar um comportamento que, de algum modo, é positivo. Que, de algum modo, causa bons resultados. Para quem, é a pergunta, né? Aí, o ponto é para o indivíduo que o exerce. É o que o bem, é o que o comportamento virtuoso, ele varia de acordo com a sua própria vontade argumentada. Ou como você argumenta e, de algum modo, materializa, junto ao argumento, as transformações na realidade. E essas transformações são a virtude na prática, né? A virtude não é teórica, a virtude sempre é prática. E isso é o que? É o comportamento onde o bem viver, o belo, né? O estigma da aparência, no caso aqui, a aparência intelectual e a aparência de valoração. Onde o valor em si, ao valorar a realidade, ao entendê-la como, de algum modo, sagrada, sacralizá-la. Colocá-la em superação, superação não, é elevação. Elevá-la de algum modo, colocá-la em destaque, né? A palavra destaque. Essa, que nem se você estivesse apreciando uma obra de arte. Onde aquela obra de arte tem uma qualidade. Essa qualidade se expressa de maneira positiva. Essa positividade gera em você um apego, no sentido de a afirmação através da experiência. Você interage com a diversidade, que é a diversidade externa. A diversidade externa te causa bons sentimentos. Esses bons sentimentos te causam um conceito e um contorno de justiça, de mérito, de dignidade. Essa dignidade é a sua própria identidade através da sua vivência. Isso reforça a sua vivência, o seu processo de experiência. Essa experiência reforçada é o ato de ficar dependente daquele cultivo ritualístico. O cultivo de condutas, comportamentos ou entendimentos. Também não é apenas prático, mas também teórico. Entendimentos, conceitos ou em si. Os sentidos desdobrados através da compreensão, né? Além da parte mais empírica, que é você efetivar a manutenção dessa realidade. A manutenção é o quê? É você, além de pôr a palavra em ação, pôr a palavra em matéria, pôr a palavra em realidade. Defender isso em hábito. Hábito no sentido de rotina. Essa rotina é uma rotina estética também. Por quê? Porque ela visa a manutenção do sacro, do sagrado, do adequado, do virtuoso, nesse sentido, de mérito positivo, né? Esse correto, esse justo, esse elevado. Esse elevado é o seu comportamento em si. De maneira, novamente, autoglorificadora. Autoafirmativa. Mas autoafirmativa como se fosse respaldado num externo que te justifica. Não é um egocentrismo, porque você não está centrado em si. Você está centrado na experiência e nos prazeres que a experiência com o mundo garante. Ou na experiência sensorial ou imaginativa de felicidade. Não necessariamente sensorial de sentidos básicos, como sentidos corporais, mas sentidos de sentimento. Humores. Humores como alegria, felicidade, entre outras características de sensações e estados de espírito. Os estados de espírito, nesse caso, são os estados que você sente o mundo prazerosamente e beneficamente sendo acolhido pelo contexto, acolhido pela experiência. Esse acolhimento da experiência nada mais é, então, do que a sua própria experiência vivenciada. E essa vivência da experiência nada mais é do que uma vivência estética, uma vivência religiosa. Você pode ter uma religião no sentido de cultivar a defesa dessa rotina. Essa rotina que é um comportamento de submissão e, ao mesmo tempo, autonomia. Submissão em manter um procedimento, em manter uma corretude. A autonomia, onde você não está submetido a esse rito, como uma prisão, mas, sim, esse próprio rito, ele garante pra você a liberdade, pra você se autoafirmar. E essa autoafirmação garante pra você o equilíbrio necessário pra você se sentir valorado, pra você se sentir aceito, pra você se sentir existente. Não por si mesmo, não é ego, é pelo outro. E esse outro é uma divindade, é algo externo. E essa divindade pode ter vários nomes. Cristão, Deus, né? No cristianismo. Ou no judaísmo, ou, enfim, islamismo. Então, qual seria a nossa religião? A nossa religião é a nossa existência sublime, estética, em um contexto de apreciação das intensidades mundanas. E significação dessas intensidades como se fosse uma premiação. E essa premiação causa na gente vários efeitos, efeitos no caso de sentimentos. E sentimentos garantem pra gente uma possibilidade de positivação desses sentimentos. E a positivação é no externo, a positivação é no mundo. E essa positivação no mundo garante pra gente uma fluição, um aprimoramento, um deleite, uma subserviência... Uma subserviência gloriosa, tá? E a glória é a iluminação. A subserviência gera em nós mesmos a luz. A luz está, então, na nossa aceitação de inferioridade. Aceitação de criação, de criatura, de ser criatura. Ao mesmo tempo de glorificação daquilo que nos garante a nossa identidade. Que é o mundo. E o mundo atendendo tanto pelo nome natural, natureza, quanto pelo nome de entidade que, de algum modo, reflete a antropomorfização do Criador. Que é o quê? É aquele que nos origina e aquele que nos guia. A luz. Aquele que nos orienta. Aquele que nos leva à superação do sofrimento. A salvação da alma. A justificativa da vida. A justificativa das ações no mundo. A justificativa da esperança. A justificativa do ar do trabalho no dia a dia e na sobrevivência. E que essa sobrevivência, por mais que ela tenha dificuldades, trajetos ambíguos. Por mais que ela tenha uma jornada cheia de tropeços, cheia de desafios. São desafios que são positivados por um resultado. É um resultado que é a própria aceitação da vida. Estar aceitando a vida é a própria estética da religião. A religião é aceitar a realidade do agora. Seja qual significado tiver o agora. Ela é lidar com a realidade do agora e, de algum modo, esperar que a realidade seja transcendente. Seja uma salvação. Então, nesse sentido, temos aqui a virtude da ação. A virtude do bem. A virtude do comportamento correto. Visando a salvação. A teleologia. Visando, em grande parte, a correspondência do significado e da própria... Da próprio propósito, o preenchimento da vida. Esse preenchimento é um cultivo do seu ego e é um cultivo da sua identidade em lastro externo. Em lastro com o mundo. Esse mundo é um mundo que te satisfaz as necessidades. E que, de algum modo, além de satisfazer, também te deixa lastreado no sentido de conflitos. Esses conflitos podem ser positivos e negativos, mas todos eles são desafios. Os desafios, eles mantêm você sempre desperto. E desperto no sentido de agradecimento, quanto no sentido de, de algum modo, amadurecimento. Agradecimento porque você agradece o resultado, que é o prazer da vida. E também de superação, porque quando você sofre, supera e continua vivo, você, de algum modo, vê propósito em continuar se esforçando. E isso é a própria estética e o sublime da virtude aplicada numa religião que é a própria vida. E a divindade ganha um nome. E o nome, ou mesmo a tradição escrita em palavras, ou em literatura, ou em expressividades conceituais, ela apenas descreve a sensação sublime de estar vivo. Ou a sensação de estar, de algum modo, amparado pela existência. E esse amparo tira da gente o sofrimento, a solidão e o vazio. E esse preenchimento do vazio, do nihilismo, que agora não é mais nihilista, que agora é positivado, ele garante pra gente a estética religiosa. E a estética religiosa é a estética de apreciação do belo. É a estética que garante pra você a virtude da aparência. E aí você entende o que é, de fato, o adequado na sociedade. Indo por causa de você ser bonito ou feio. O que seria a aparência do belo, então? É aquilo que corresponde ao exitoso. E o exitoso é aquilo que corresponde à positividade. E a positividade é o que corresponde ao mais harmônico. O mais harmônico é aquele que tem menos atrito, aquele que tem menos rachaduras, ranhuras, aquilo que tem menos desencontros. Esses desencontros são os que são menos incômodos, tá? Então são os mais saborosos, os mais delicados, os mais... Com uma textura mais palatável. Os mais agradáveis aos sentidos. No sentido de luz, de forma, de textura, de harmonia, de estética, de cheiro, de gosto. Então a aparência do indivíduo é a aparência da superação da agonia. Tudo aquilo que é feliz, tudo aquilo que transmite positividade, tudo aquilo que transmite, de algum modo, energia. E essa energia, ela transmite, de algum modo, um propósito, é entendido como belo. Então o que é ser feio? Ser feio é, de algum modo, não corresponder ao comportamento estético, ao comportamento intelectual, ao comportamento moral, e também ao comportamento superficial, que seria a aparência em si. Então, você pode ser uma pessoa esteticamente não tão agradável. Por exemplo, ter um nariz diferente, um olho diferente, uma cor de pele diferente. Mas se você tem a capacidade de chamar atenção de maneira agradável, de maneira onde os sentidos do outro sejam... Não ameace os sentidos do outro. Não tenha um medo, uma ameaça, uma ansiedade. Que não percebem em você fragilidades psicológicas. O belo é o convencimento. O belo não é a aparência. O belo é você estar em equilíbrio. Sabe? O belo é aquilo que, de algum modo, transmite energia. A energia captada é a beleza. Tá? O belo, ele pode ser também a provocação. A provocação é quando aquilo que é bonito, de algum modo, te desafia. Tipo, a natureza te desafiar. A natureza te desafia com catástrofes naturais, muito bonitas, como furacões. São sublimes de longe e terríveis de perto. Ela te desafia com coisas que tiram você do eixo. São coisas que carregam a ameaça. Então, tudo aquilo que tem é a beleza. Mas a beleza pode ser tóxica. Ela pode ser hipnotizadora. Ela não tem a ver necessariamente com a aparência física, de características físicas. Ela tem a ver com a postura, como essa aparência se transmite na realidade. Que é o charme. A mesma coisa acontece com obras de arte. Você pode ser um desenhista, que desenha a realidade assim, como se fosse uma fotografia. E não tem personalidade na arte. A arte é vazia. A arte é sem densidade, sem profundidade. E aquilo não chama atenção de verdade. Aí você tem uma outra abertura, uma outra interpretação de um pintor. Que não é necessariamente uma fotografia, mas... Que através de como ele utiliza as cores, de como ele transmite a informação. Aquilo suga a sua atenção. Aquilo prende os seus sentidos. E aquilo transmite pra você informações que fazem você sair da zona de conforto. Arrebatamento da beleza, então, é você estar maravilhado com a influência e a presença daquilo. A mesma coisa acontece na aparência física. Você está maravilhado com a energia que aquilo transmite. Claro que tem vários códigos, que são códigos que vão se materializando, que vão se tornando padrões. Padrões de beleza, padrões de comportamento, padrões morais. Padrões de pensamento, padrões de palavras. E são palavras que transmitem pra você o que você entende por sublime. Sensações sublimes, sensações de arrebatamento. Então, quando você pega a criação ou mesmo a transmissão do indivíduo humano como expressividade da criação, como expressividade e obra manifesta. em sua expressividade. Seja dançando, seja cantando, seja interpretando, atuando. Seja apresentando-se apenas num contexto específico de sentimentos. e a pessoa linda. A beleza, então, não está na estética mais superficial. Ela está sempre na postura existencial. Na postura do indivíduo. Tá? A postura de respeito que exerce energia. Essa energia exerce autoridade. Essa autoridade exerce glória. Essa glória exerce beleza. Tá? Então, por que eu sou feio? É a pergunta. E a resposta é Você não é feio. Você se comporta como feio. Essa é a graça do negócio. Você se comporta como algo de energia depressiva, de energia melancólica, de energia negativa. Né? Mas quando você tem uma energia positiva, você se torna lindo. Tipo, digamos que a pessoa tem baixa autoestima, mas é muito boa jogando bola. Ela tem uma aparência que não é tão, assim, bela. Tipo, ela pode ter um rosto torto, uma aparência que não é considerada esteticamente agradável. Mas ela é um jogador futebol genial. A beleza dele está jogando bola. E ele, no resultado da profissão dele, ele é genial. Ele é insuperável. E ele é lindo. A pessoa é linda jogando bola. Então, a prática da arte é a expressividade. Claro que quando você é uma artista, jogador de futebol, é a arte de manipular um instrumento, que é a bola, né? E aí, um artista, é o cara que manipula um instrumento chamado cores e pincel, né? Ou a tela, né? Se for um artista de pinceladas, né? De tinta em tela, né? A óleo, né? Tinta, óleo e tela. Você pode pegar um grande ator e ele te arrematar sentimentalmente. Ou um grande músico e te arrematar sentimentalmente. Ou um grande orador e te arrematar sentimentalmente. Claro que a estética também faz parte da informação, né? Tipo, uma música tem a roupa, tem a performance. É... Um escritor tem a performance. Um pintor tem a performance. Tudo tem a performance. Que é energia em si transbordando. E aí tá, beleza. Então, se você acha que você é feio, você transmite energia da baixa autoestima. Eu sou assim. Eu não tenho autoestima. Eu me transmito energias negativas. Quando eu era jovem, com os meus 12, 15 anos, 13, 14 anos, eu era uma criança muito bela. Né? Esteticamente falando. E com o tempo, a minha postura de baixa autoestima modificou o meu comportamento. E a minha própria apreensão estética mesmo. Eu sou uma pessoa que poderia ter... Minhas gatas estão brigando. É que eu poderia ter... É assim... Uma expressividade de autoformação. Autoformação, de convicção. E eu não tenho. Só que eu tenho aquela habilidade tipo jogador de futebol. Na prosa. Na análise. No pensamento crítico. No pensamento criativo. E a minha beleza é essa. É nesse instante onde eu falo sobre coisas aleatórias, de maneira sincera, onde eu expresso a minha beleza intelectual. Não que ela seja melhor que a dos outros. Mas é onde eu me afirmo. Na escrita também. Que eu escrevo algumas coisas, né? Então na escrita ou na beleza da expressividade das palavras. Das análises. Do pensamento. Então, temos aqui dois temas debatidos. Que eu não lembro o título. Não sei se eu vou lembrar. Talvez eu nunca mais lembre. E fica no esquecimento mesmo. Mas alguma coisa do gênero como a estética da religião e a virtude da aparência. Pode ser. A estética da religião e a virtude da aparência. Beleza? Serve? A estética da religião e a virtude da aparência. Acho que combina. Então temos aqui a apreensão da vida, né? Em sua intensidade. Levando essa intensidade à glória da própria existência. E à glória da própria existência. respaldando essa responsabilidade sobre uma entidade maior, né? E através dessa identidade maior minha gata aqui no fundo agora identidade maior respaldando também o significado da sua vida, né? E temos também a estética não, estética não a virtude da aparência que é a virtude de apresentar-se como belo viver belamente que é em si a beleza. Então você só é feio se você tiver uma expressividade de energia negativa. Não é a sua aparência que é feia. Essa expressividade digamos nihilista talvez desesperançada sem esperança gata para de morder plástico agora de morder plástico é que apresenta a estética a virtude da aparência no sentido negativo, né? Gatos são fofinhos olha aqui pega aqui e aí, vem cá olha como essa belezura aqui apresenta-se como uma virtude na aparência a aparência em si, né? A virtude da aparência é um gato gato não tem autoestima gato é um ser espontâneo e pela sua espontaneidade ser tão identitário e tão particular e tão presente assim imediata transmite a sua própria o seu próprio sentimento de sublime e a sua beleza em si então gatos por serem eles mesmos na sua autonomia na sua liberdade na sua força com a boa aparência sem estar abatido por sofrimentos ou por estar na natureza com fome né? abandonado mas um gato bem cuidado não é o caso da minha que eu não sou se eu cuido muito bem mas eu tento mas ela apresenta uma personalidade saudável e a aparência é a virtude ser saudável moralmente intelectualmente é a estética é a estética da religião que nada mais é do que o valor positivo da existência se torna elencada em divindades que regulam e controlam e materializam o significado da existência que é a divindade que você quiser nomear no caso aí você nomeia de vários modos de várias mitologias diferentes então eu misturei dois temas que não tinham nada a ver um com o outro uma prosa absurdamente aleatória que não tinha a mínima ideia que eu tava fazendo que eu criei tudo do zero e ficou divertido eu acho que ficou divertido apesar de ser estritamente espontâneo e um tanto quanto de sei lá um pouco ambicioso né? sem critério assim no sentido de é só expressão tá então grato pela presença aí quem ouviu isso aqui desculpa qualquer coisa grato de novo espero que vocês não se neguem na sua existência bela na sua apresentação sublime na realidade e que entendam a estética religiosa de maneira a entender o como você depende do contexto e o contexto garante pra você o lastro da sua da sua com a voz da sua intensidade existencial por assim dizer tem outras palavras que eu poderia usar mas esqueci agora então é isso tá? obrigado pela presença novamente falou galera até a próxima bai tchau 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 Obrigado.